Há mais de 100 anos que nós não temos capitalismo verdadeiro no nosso mundo. Já que estamos num ano de eleição presidencial, eu gostaria de fazer mais vídeos sobre esses assuntos da política básica. É muito importante notar que não nos Estados Unidos não tem capitalismo, não no Canadá não tem capitalismo, não na Inglaterra não tem, não em nenhum país da África, não é no Japão, não é na Coreia do Sul. Em todos os países parece que o comunismo se infiltrou depois de ser destruído. Então o comunismo existe sim em todos os países até certo nível. Claro que em muitos países como Cuba é mais descarado, em países como o Brasil é muito mais do que nos Estados Unidos, que é muito mais que em outros países, mas o que nós podemos observar é que há mais de 100 anos não há Estado mínimo, não há verdadeiro capitalismo. Em todos os países o Estado cresce e cresce cada vez mais. Eu acredito que o Estado sempre tende a crescer, sempre vai haver algum político querendo meter a mão na vida das pessoas, querendo meter a mão no bolso, principalmente das pessoas, querendo colocar impostos e impostos. Então nós temos imposto e não é pouco no mundo inteiro. Claro que em países como eu disse, o Brasil você vê um imposto exorbitante. Países como os Estados Unidos tem um pouco menos de imposto, mas não deixa de ter imposto. E para onde vai todo esse dinheiro? Bom, primeiro para um alfabeto de letras. O Estado tende a crescer cada vez mais, então o socialismo tende a se tornar comunismo conforme o tempo. Nos Estados Unidos nós temos a criação de uma sopa enorme de letras. Todos os países é a mesma coisa. São instituições que servem para fiscalizar o que você vai comer, são instituições que fiscalizam o que você vai utilizar de remédio, são instituições que proíbem o que você não pode usar, são instituições que vão gerenciar o imposto na sua casa, o imposto no seu automóvel, o imposto sobre as ruas, imposto, 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 imposto. Sim, imposto para todos os lados, um alfabeto de sopa de letras que quer cada vez mais exercer controle sobre o seu dia a dia. Então nós temos inclusive as empresas que são as estatais, Então você tem as empresas de energia, você tem as empresas de água, você tem a empresa de saneamento, você tem empresas controlando a medicina, você tem empresas controlando a medicina, o que é medicina, o que não é medicina, o que pode ser vendido em farmácia e o que não pode. Você tem empresas cuidando da saúde, a educação dos seus filhos, o que eles devem aprender, se vai ser com o Paulo Freire ou com o Paulo Freire. Se você tem empresas controlando a previdência pública, você tem empresas cuidando do que você pode gastar o seu dinheiro com ou não, se você pode gastar em jogos ilegais ou não. Então o Estado começa a se tornar essa hidra, literalmente, com cabeças e cabeças e cabeças e cabeças diferentes. Isso é o socialismo, isso é o comunismo, isso é o liberal socialismo também. Ele tem suas duas faces, as pessoas precisam entender, o socialismo se divide em comunismo e em liberal socialismo. Então uns vão ser a favor do aborto, outros contra, uns vão ser a favor das drogas, uns vão ser contra, mas todos eles no final do dia querem é seu dinheiro, querem um Estado maior e maior e maior. Há um grande problema nisso, porque muitas pessoas na direita são enganadas, muitas vezes. Sempre tem essa promessa de, ah, não, a gente só vai pegar dinheiro para a educação, não, a gente só vai pegar dinheiro para a saúde, não, a gente só vai pegar dinheiro para aquilo, não, a gente só vai pegar dinheiro para aquilo. Eu acredito que, como um escritor, que eu não me recordo o nome, escreveu em 1500, sempre haverão pessoas, sempre haverão indivíduos, prontos para lutar pela sua pátria. Eu acredito que é isso, a única defesa que nós precisamos. São adultos bem armados vigiando seus próprios bairros. É máximo que a gente precisa de segurança. É o que eu pessoalmente acredito. É claro que a polícia pode surgir, ela pode ser financiada, inclusive, através de doações. Ela pode, o imposto não precisa ser obrigatório, ele pode ser facultativo. Você tem 200 milhões de brasileiros. Eu garanto que pelo menos um milhão deles está disposto a manter uma polícia, desde que essa polícia esteja preocupada com a nossa liberdade. Não com regulamentar o que o alfabeto de letras quer, mas uma polícia que queira acabar com assassinatos, uma polícia que queira acabar com estupros, assaltos, tudo que nos fere dela liberdade. Então, vamos lá, né? Há mais de 100 anos nós não temos um capitalismo. A última vez que isso aconteceu foi nos Estados Unidos. Eles tinham ali um certo mercado livre, tinham as suas liberdades, a constituição era fresquinha, até que veio a Primeira Guerra Mundial. E aí começa a surgir o Big State, o grande Estado. O Estado precisa cada vez mais angariar fundos, precisa participar de guerras, precisa controlar a população. É daí que você tem o primeiro Red Scare, né? Que é o medo dos comunistas, o medo dos vermelhos. Então o Estado passou a não só controlar pós-fronteira, mas controlar dentro da fronteira, dizer, não, a gente precisa saber quem é comunista, a gente precisa saber o que a população está pensando, a gente precisa controlar a população. Então esse alfabeto de letras começa a crescer exponencialmente, desde a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. O comunismo infecta todos os países do nosso mundo. Se os Estados Unidos, que ali era o berço da liberdade, já foi suprimido, imagina países como o Brasil, que nunca tivemos liberdade alguma, a que sempre foi em parte socialista, sempre teve o controle governamental, seja de quem fosse, tá? Então a gente se vê nessa situação em que o capitalismo não existe, as pessoas ficam falando do capitalismo como se fosse algo que está lá nos Estados Unidos, quando eu falo, olha, os Estados Unidos não é capitalista, as pessoas se chocam, falam, não, que isso, como assim, você está me dizendo? Não, mas basta você entender a história, né? Se não entendeu, repete esse vídeo. Isso é tudo, tchau, tchau.